que terminou em segundo nos 4x100 nado livre. No 50 livre categoria S13, Carlos Fahenberg levou a prata. A outra medalha do dia saiu no ciclismo. Lauro Schaman ficou com o bronze no contra-relógio da classe C5. Duas equipes de gol-ball se classificaram para as semifinais. O time masculino venceu a China por 10x3 na Arena do Futuro. As mulheres fizeram ainda melhor, golearam a Ucrânia por 10x0 e vão disputar pela primeira vez uma vaga na decisão. E os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br A nova cara da notícia online. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto. E passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncia, venda mais. Apoio TV Maringá. Ponto com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ministério Público diz que Lula foi o grande general do esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. Ações penais contra Eduardo Cunha saem do Supremo e são remetidas para o juiz Sérgio Moro. Vendas no varejo mostram estabilização e setor já projeta crescimento para o início de 2017. Crescem áreas plantadas com soja transgênica. Setor de decoração de interiores cresce mais de 500% no Brasil. Dentro desse segmento, um objeto de brilho tem chamada a atenção de muitos consumidores. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Mudar os hábitos de vida traz inúmeros benefícios. Com bancos em greve, população recorre à internet. Mas fazer operações seguras exige alguns cuidados. Uma modalidade de seguro que tem crescido é o de pessoas. Muita gente imagina que é uma proteção exclusivamente em caso de morte. Mas esse seguro vai um pouco além. Você também acompanha as informações do cenário político direto de Curitiba. A Assembleia aprova a padronização da coleta, transporte e armazenagem de material de biópsia. E hoje é dia de falar sobre política e gestão de negócios. Você vai acompanhar essas e outras informações no Ponto Com News, que está começando. Olá você, muito bom dia, excelente dia, excelente quinta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2016. Nosso jornal está começando e nós vamos juntos até as 8 da manhã. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e região. E hoje realmente um jornal com muita notícia polêmica, não é mesmo, Ronaldo? E você que está em casa pode interagir conosco através do WhatsApp no 99152376. 99152376. O Ministério Público denunciou o ex-presidente Lula nesta quarta-feira. O procurador da República, Deltan Dallagnol, afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o grande general do esquema de corrupção da Petrobras. O procurador apresentou denúncia à justiça contra Lula e mais sete pessoas, entre elas a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. O ex-presidente é acusado pelo Ministério Público por corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Dallagnol afirmou que Lula recebeu mais de 3,7 milhões de reais em propina no esquema de corrupção na estatal, enquanto o PT teria recebido vantagens indevidas em montante superior a 87 milhões de reais num caixa geral de propinas do Grupo OAS. A denúncia aponta ainda que Lula é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e que teria recebido vantagens indevidas do ex-presidente da construtora OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, na forma de pagamento de reformas e aquisição de móveis e eletrodomésticos para o imóvel. Lula nega ser dono do triplex. O procurador não quis comentar se o Ministério Público Federal pediu ou pretende pedir a prisão do ex-presidente. Na denúncia enviada à justiça, não consta pedido de prisão de Lula e sim um pedido de dano a ser ressarcido a Petrobras. E a Lava Jato pediu o bloqueio de 87 milhões de reais de Lula, Marisa e dos outros seis acusados. Segundo o procurador da República, o ex-presidente Lula parou de pagar as mensalidades do triplex de Guarujá quando a empreiteira OAS assumiu o empreendimento em 2009. Os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato listaram diversas provas de que Lula foi beneficiado pela OAS no caso do apartamento. Uma das mais fortes é que Lula pagava as mensalidades quando o edifício era construído pela Bancop, a cooperativa formada pelo Sindicato dos Bancários. A Lula havia pago o equivalente a 340 mil até que a OAS assumiu a obra depois da quebra da Bancop. A partir dali, Lula não pagou mais nada. São 7 horas e 7 minutos. Falar em decoração é falar de um setor que passou por um boom no Brasil nos últimos 12 anos. De acordo com a Associação Brasileira de Design de Interiores, o setor registrou um crescimento de quase 500%. Dentro desse segmento, um objeto de brilho, um objeto de alto padrão, tem chamado a atenção de muitos consumidores. Ao receber os visitantes, a Suzy já exibe o seu xodó desde a entrada. É impossível não levantar os olhos para admirar os brilhos dos cristais. Dentro de casa, a decoração continua e ela garante que tudo foi escolhido a dedo, inclusive o lustre principal, que era um sonho de consumo desde criança. Foi tipo amor à primeira vista. Sabe quando você bate o olho e fala, é esse? Aí a gente viu vários outros, mas eu falei para o meu marido, não, olha, é aquele, nós temos que encontrar esse lustre. Os lustres têm espaço garantido no mercado bilionário de decoração de interiores. Entre eles, o mais vendido é o lustre tradicional. Há anos, sempre estar no mercado, independente de época, é os lustres mais tradicionais, que são esses de braço. Então, eles estão em várias lojas e eles nunca saem de moda. Eles só vão mudando um pouco, dando umas releituras diferentes, mas nunca saem da moda. É um clássico aí que se vende todo ano. Atualmente, o mercado oferece centenas de opções, com diversos preços e formatos. Alguns mais modernos, outros feitos à mão. Ou com mais de um metro de altura. E tem também aqueles com cores diferentes. A variedade não é à toa. O mercado em Maringá tem crescido e é preciso atender todo tipo de cliente. Por conta dessa necessidade de deixar a casa mais bonita, mais decorada, sempre deixar um lustre, sempre evidência quando recebe amigos. Então, cada vez mais cresce. E vários formatos ficam surgindo. Todo ano tem algo diferente no mercado. Então, está ótimo essa linha aí de venda de lustres. Quem entende do assunto, explica que a escolha do lustre vai muito além da beleza do objeto. Primeiramente, ela tem que vir numa loja especializada em lustres, que vai explicar sobre a qualidade de cada cristal. Vai explicar com o cliente, ir andando com o cliente, analisando que estilo que o cliente gosta de luz, porque tem variados formatos e modelos. Se preocupar sempre com a sustentabilidade, utilizar a lâmpada de LED nos lustres, ver se esse lustre é viável para isso e ver o que ele mais gosta. Quem dá o checkmate, o final, é o cliente. A Suzy fez certinho. Contou com uma profissional e deixou a casa perfeita para ela, como sempre quis. Porém, com a parceria com a arquiteta que a gente contratou, eu já falei para ela da ideia dos lustres, que eu sou apaixonada pelos lustres. Aí eu falei para ela, falei, olha, só que o lustre eu já escolhi. A gente só tem que ver onde que a gente vai pôr a melhor iluminação, para dar um aconchego bacana na casa. Isso com a ajuda dela. Aí uniu as duas coisas e ficou maravilhoso, né? As duas ações penais que tinham como alvo o ex-deputado federal Eduardo Cunha foram retiradas do Supremo Tribunal Federal após a cassação do mandato do ex-parlamentar. Uma delas foi enviada ao juiz Sérgio Moro, enquanto a outra encaminhada ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O ministro Teori Zavascki, do Supremo, decidiu encaminhar os processos para instâncias inferiores, pois Cunha perdeu a prerrogativa de foro privilegiado. A ação penal que envolve as supostas contas de Cunha na Suíça foi encaminhada para o juiz Sérgio Moro. A outra ação, a que Cunha responde por acusação de ter recebido ao menos 5 milhões de dólares em propina em um contrato de navio sonda da Petrobras, essa foi encaminhada para o Tribunal Federal da Segunda Região, sediado no Rio de Janeiro. E apesar de ter sido cassado por 450 votos favoráveis e apenas 10 contrários, Eduardo Cunha entrou com recurso na Câmara contra a cassação do mandato dele. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem que vai analisar tecnicamente o pedido do ex-deputado. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Como consequência desse descuido com a balança surgem vários problemas graves de saúde. A saída está em uma mudança de hábitos. Mudar hábitos de vida traz inúmeros benefícios. Dona Maria é um exemplo. Em menos de 10 meses perdeu 17 quilos. Uma mudança que a fez muito bem. Estava assim bem obesa, né? Na verdade, 92 quilos e 400, né? Aí hoje com bastante exercício aqui na academia e mudei a alimentação também, né? E reeduquei tudo, estou com 75 quilos. Mas infelizmente Dona Maria ainda é uma exceção. Isso porque no Brasil mais da metade da população está acima do peso. Uma alternativa para reverter esse quadro é a prática de atividade física. E além de exercícios feitos com regularidade, este professor de educação física entende que em alguns casos o acompanhamento deve ser feito por vários profissionais. O grande segredo é a conscientização primeiro de que a obesidade é uma doença, né? Então, sendo uma doença, a gente precisa realmente tratar, acompanhar. E com certeza, né? O exercício físico aliado com uma alimentação saudável, Eu acho que é a grande ferramenta que vai nos ajudar muito a combater a obesidade. Segundo ele, medidas que previnem várias doenças graves. A obesidade, na realidade, a gente tem que ver em relação a vários aspectos, né? Aspecto psicológico, a gente tem a parte da depressão, a gente tem a parte do desânimo ali, né? A autoestima. A autoestima, eles não têm autoestima, né? Então, assim, sentem muitas vezes vergonha, né? Então, isso é importante a gente cuidar também. Outro aspecto também em relação ao físico, né? A gente vê o colesterol alto, diabetes, a gente também tem a hipertensão, os problemas cardiovasculares. Então, são várias doenças associadas à obesidade. E isso, o exercício físico, né? É o grande remédio para se combater a obesidade, né? E como consequência, é uma vida bem mais saudável, como tem agora a dona Maria. É outra qualidade de vida, né? Eu também sofria bastante, com muitas dores na coluna, melhorou bastante. Ai, é outra vida, né? Bem melhor, não dá para se comparar. Agora você fica sabendo sobre o tempo. Ângela, é com você. Obrigada, Ronaldo. Ar mais frio e mais seco, mesmo com o predomínio de sol e poucas nuvens, as temperaturas devem ficar baixas no Paraná. Existe previsão de ventania e geadas em algumas regiões. Vamos fazer um giro para ver como fica o tempo em algumas cidades. A temperatura baixa muito em Curitiba, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em Londrina, o tempo fica seco e não há previsão de chuva, mínima de 10 e máxima de 26 graus. Estabilidade em Paranavaí com frio pela manhã, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Se a norte tem temperatura baixa, o amanhecer com ascendência razoável durante o dia, mínima de 9 e máxima de 25 graus. Aqui em Maringá, hoje devemos ter sol o dia todo, com temperatura mínima de 11 e máxima de 27 graus. Sexta-feira, com poucas nuvens e temperaturas moderadas, mínima de 12 e máxima de 29. No sábado, devemos ter um dia quente, com mínima de 17 e máxima de 33. Tempo instável para o domingo. Existe previsão de chuva acompanhada de calor e vento acima dos 50 km por hora. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Essa foi a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Ok, Angela, muito obrigado. Você pôde observar que as temperaturas seguem em elevação, não tem previsão de chuva, pelo menos até domingo. No domingo, aí sim, tem previsão de chuva. Bom, nós temos agora a situação dos aeroportos. Aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e Congonhas. Todos esses aeroportos estão abertos, estão operando normalmente. A família do presidente Michel Temer pode decidir por não se mudar para o Palácio Alvorada. De acordo com o presidente, quem vai decidir pela mudança é a mulher dele, Marcela. Caberá a Marcela Temer avaliar o local para decidir se a família deixa ou não deixa o Palácio do Jaburu. A decisão não tem prazo para ser tomada e pode demorar mais de um mês. Considerado patrimônio da humanidade, o Palácio do Alvorada foi construído em 1958 e o presidente Juscelino Kubitschek, responsável pela construção de Brasília, foi o primeiro inquilino. E daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre as vantagens de ter um seguro de vida. Também mostramos as manchetes de alguns dos principais jornais. O Ponto Com News volta já. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier. A qualquer hora, em qualquer lugar. Ulisses Maia 12 Nós sempre tivemos orgulho da arborização de Maringá, mas nos últimos anos o respeito ao verde não é mais o mesmo. Todos os dias perdemos muitas árvores por vários motivos. Na minha gestão, se uma árvore precisar ser cortada, no máximo em 48 horas, outra será plantada no lugar. Tenho um compromisso com o meio ambiente e com a nossa qualidade de vida. Nós temos que cuidar da cidade, porque Maringá não é propriedade de uma pessoa ou de um grupo. É de todos os maringaenses. A Cooper Card tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, os cartões Cooper Alimentação e Cooper Refeição. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Cooper Card, que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora. 32 20 54 00. Cooper Card. Para uma vida melhor. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor. Com atendimento nacional em urgência e emergência. E centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 30 28 2000. Santa Rita Saúde. O plano para uma vida melhor. Estamos de volta com o Ponto com o News. Você que acompanha a gente, nosso muito obrigado. Até as 8 da manhã nós estamos juntos aqui pela TV Maringá. E temos as manchetes de alguns dos principais jornais em circulação pelo país. A manchete do O Diário do Noroeste. Lula comandava esquema de corrupção identificado na Lava Jato, diz procurador. Na Folha de Londrina, Ministério Público Federal, Lula era comandante máximo do Petrolão. No Metro, denúncia de Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. E sobre a foto do ex-presidente, as escritas. Comandante máximo do esquema de corrupção da Petrobras. Destaque no Globo, Lava Jato. Lula era comandante máximo de esquema criminoso. E na Folha de São Paulo, Lula era comandante máximo de propinocracia, diz na Lava Jato. Essas foram as manchetes aí que mostram realmente que todas as atenções estão voltadas a esse esquema no Brasil inteiro. Com a greve de bancos, com os bancos em greve, a população tem de buscar outras alternativas para fazer as operações financeiras. E a internet pode ser uma boa opção. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não cair em golpes virtuais. Acompanhe na reportagem. No ano em greve em todo o país, na terça-feira, dia 6, a paralisação das atividades no início do mês prejudica os usuários do sistema. Atrapalha. Ainda mais é sempre nesse período de começo de mês, começo de época de receber o salário, vencimento das contas. Os bancos em greve é a única opção que você tem a pagar online. Você tem que pagar para ver, no caso, né? Porque se você depender dos bancos, você vai ficar na mão. Para evitar transtornos nas movimentações e no pagamento de contas, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, orienta os clientes e correntistas a usar os caixas eletrônicos e os correspondentes bancários, como as lotéricas. Outra solução apontada pela entidade é o uso da tecnologia virtual. Você confia plenamente nesse tipo de operação via online? Assim, no banco que eu trabalho, sim, eu confio. É seguro? Sim. Pelo menos eu acho. Nunca deu problema até agora. Confio. Eu já uso há bastante tempo e nunca tive problema. Mas será que este é um meio totalmente seguro para fazer operações financeiras? Para tirar esta dúvida, eu vou agora até um especialista em segurança na internet. Este advogado tem especialização em direito digital. Por 18 anos, ele trabalhou com tecnologia da informação em uma grande instituição bancária. Para ele, o primeiro passo para evitar ser vítima de golpes financeiros na internet é manter uma postura preventiva, com o sistema operacional, o firewall e o antivírus, sempre atualizados. Jamais usar redes públicas é outra iniciativa importante. Além, é claro, de nunca abrir e-mails suspeitos e de cuidar com o possível redirecionamento de sites. O phishing é uma técnica que os fraudadores e criminosos virtuais utilizam que remete justamente ao nome. É uma pescaria. Eles jogam links atraentes relacionados muito a premiações e brindes e a pessoa descuidada clica no intuito de obter essas vantagens e ela é levada para uma página ou ela tem no seu equipamento um malware, que é um software malicioso, instalado no seu equipamento. Então é uma técnica de atração de novas vítimas. Fazem parte ainda da prevenção manter uma senha pessoal mais complexa e segura, nunca pedir a ajuda de desconhecidos, encerrar a sessão depois de fazer as transações e não acessar o internet banking por propagandas de outros sites. E para quem for vítima dos criminosos virtuais, mesmo tomando as devidas precauções, o especialista também tem algumas orientações. Primeira coisa, um contato com a instituição bancária. Logo após, sugere-se sempre fazer um boletim de ocorrência. Isso vai trazer segurança para que essa fraude não se perpetue para outros lugares, outros estados e municípios. Após o boletim de ocorrência, é importante também talvez fazer uma ata notarial. A ata notarial é um documento que você faz no tabelionato, do extrato bancário, da tela que demonstra a fraude pela qual você foi vítima. São 7 horas e 25 minutos. A gente traz agora informações sobre as eleições, porque as eleições desse ano, que ocorrem no próximo dia 2 de outubro, nessas eleições, os eleitores poderão desempenhar o papel de fiscal possível, das condutas ilícitas. Amaro de Oliveira tem os detalhes. Acompanhe. Bom dia, Amaro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. É isso mesmo, Ronaldo. Como nos pleitos anteriores, os eleitores podem desempenhar um papel fundamental para a lisura do processo. Somente relacionadas ao pleito municipal de 2012, o Ministério Público do Paraná ajuizou 136 ações resultantes de procedimentos preparatórios e de inquéritos civis. Grande parte, Ronaldo, desses processos teve origem na iniciativa de cidadãos que denunciaram situações irregulares. A compra de votos, a boca de urna e a propaganda política irregular estão entre as condutas ilícitas mais comuns, viu, Ronaldo? Agora, Amaro, como o cidadão pode fazer a denúncia? Olha, Ronaldo, qualquer pessoa que tiver conhecimento de ocorrências ilegais durante a campanha eleitoral ou no dia das eleições pode informar o fato diretamente ao Ministério Público Eleitoral de sua cidade ou da região. Os representantes do Ministério Público nos municípios são os promotores de justiça eleitorais. As pessoas, então, podem acessar o hot site sobre as eleições 2016 onde vão saber como denunciar irregularidades além dos cargos eletivos em disputa. O que os candidatos podem ou não podem fazer também durante o período de campanha e as dicas para o exercício do voto consciente. Outra forma de fazer a denúncia, né, Ronaldo, como nós já mostramos aqui é por meio do Comitê 0800-642-9840 da UAB ou pelo site denunciaeleitoral.org.br criados pela UAB. Tá certo, Amaro. Muita coisa é proibida no período eleitoral. A gente está na reta final já da campanha, né, praticamente as duas últimas semanas e as pessoas precisam ficar atentas. Que atitudes, Amaro, geralmente, adotadas por alguns candidatos, são proibidas? O que você tem para dizer para a gente? Olha, Ronaldo, muitas atitudes, né, que acabam sendo até comuns para muitos candidatos no passado, com o objetivo de conseguir votos, hoje são considerados crimes eleitorais. Por exemplo, a compra de votos é um dos crimes mais comuns descritos na lei eleitoral. Trata-se também da oferta, promessa ou entrega de bem, dinheiro, material de construção, reforma de estradas, doação de combustíveis, cestas básicas, enfim, aquela prática dos políticos. Ou vantagem, como promessa de emprego, favorecimento comercial, atendimento médico, com o objetivo, é claro, de obter o voto do eleitor. Basta a mera promessa, ainda que o bem ou vantagem não sejam efetivamente entregues ou recebidos pelo eleitor, para configurar a conduta ilícita Ronaldo Nezo. Ok, Amaro, muito obrigado pelas informações, um excelente dia para você. Obrigado, Ronaldo, um bom dia para você, um bom dia a todos e até amanhã. Esse é o Amaro de Oliveira, com informações sobre as eleições e, como disse o Amaro, se a gente percebe algum tipo de conduta que está sendo adotada pelo candidato, que é ilícita, a gente precisa exercer o nosso papel de cidadão. Cidadão é também ter atitude, é agir de forma ativa e fazer a denúncia. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tem chances de ser novamente licitado diante das dificuldades de financiamento da concessionária, que venceu o leilão de 2013. O consórcio assumiu o Galeão em 2014, após pagar R$ 19 bilhões pela concessão de 25 anos. Mas o consórcio não tem dado conta de prestar os serviços adequadamente aos usuários. Uma eventual relicitação do aeroporto poderá ser permitida por meio de uma medida provisória que está sendo estudada pelo governo de Michel Temer. A medida provisória deve ficar pronta em cerca de um mês. O aeroporto do Galeão é atualmente um dos projetos concessionados no governo da ex-presidente Dilma, que está em situação mais delicada. Uma modalidade de seguro que tem crescido é o de pessoas. Muita gente imagina que é uma proteção exclusivamente em caso de morte. Mas esse seguro vai um pouco além. Acompanhe na reportagem. Quando se fala em seguro, os mais conhecidos são os de veículo, saúde ou residenciais. Mas uma modalidade que tem crescido é o de pessoas. De acordo com dados do setor, esse tipo de seguro já prevalece entre os mais procurados. Somados com os de veículos, saúde e pessoas, essas três formas concentram 86,6% do volume contratado em 2015 em todo o país. De acordo com esta responsável pelo setor de seguros de vida de uma seguradora de Maringá, a mudança ainda enfrenta algumas resistências. Realmente hoje, quando se compra um carro, você não tira ele de uma concessionária sem fazer o seguro. E quando você fala de seguro de pessoas, ainda existe um ponto cultural a desenvolver. De entendimento, de conhecimento disso. Porque seguro de vida se confunde hoje com outros, com previdência, com outras coisas a mais. Na verdade, seguro de vida, o propósito é dar a proteção à família, aos dependentes, financeiros principalmente, na ausência da pessoa que provém a casa. E uma outra vantagem que a pessoa tem ao fazer esse tipo de seguro, está numa situação, por exemplo, de invalidez. O cidadão passa a não depender exclusivamente de um auxílio do governo. Pode contar com o apoio da iniciativa privada. Uma cobertura, por exemplo, para invalidez, uma cobertura para doenças graves, que num diagnóstico vai te dar um recurso financeiro para você fazer um tratamento especializado, para você cobrir umas despesas do seu afastamento. Então, assim, hoje é uma coisa para se divulgar um pouco mais, nessa linha de divulgar um pouco mais. Os Estados Unidos e a Rússia decidiram ontem prolongar por mais 48 horas o cessar-fogo em vigor na Síria, desde a última segunda-feira, apesar de acusações mútuas de violações à trégua. O comunicado foi feito pelo Departamento de Estado americano. Segundo o porta-voz Mark Tonner, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, conversou por telefone com o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, e ambos decidiram estender a cessação das hostilidades por outras 48 horas, com a intenção que ela dure sete dias. Kerry e Lavrov concordaram que, apesar de relatos de violência esporádica, o cessar-fogo como um todo está sendo mantido e a violência é significativamente inferior quando comparada com dias e semanas anteriores. O acordo de cessar-fogo na Síria entrou em vigor às sete horas da noite, no horário local, uma hora da tarde, no horário de Brasília, de segunda-feira, com previsão para durar sete dias. A trégua é a segunda acordada neste ano entre Moscou e Washington e tenta por fim aos cinco anos de guerra civil no país do Oriente Médio. São sete horas e trinta e dois minutos. Nós temos agora informações do mercado agropecuário. O ITR, Imposto Territorial Rural, beneficia áreas produtivas e tende a desestimular os grandes latifúndios improdutivos. O ITR tem alíquota maior para propriedades de maior área e baixo grau de utilização. O Imposto Territorial Rural é obrigatório e deve ser feito até o final deste mês. Vale para a pessoa física ou jurídica proprietários de qualquer tipo de imóveis rurais, chácaras, sítios ou fazendas, inclusive para uso frutuários. O prazo para a finalização das declarações é 30 de setembro e quem não o fizer deve incorrer em multa. Informações de como fazer a declaração estão disponíveis no site da Receita Federal. Agora vamos às cotações. A Arroba do Boi Gordo está sendo comercializada a R$ 150,00 em Maringá e R$ 148,00 em Campo Mourão. O preço da saca do milho tem baixa variação, mantendo-se estável nos R$ 31,00 em Londrina e em Campo Mourão. A saca da soja sobe levemente, vale R$ 67,00 em Cascavel e em Maringá. O café tem variações, não tem variações, custa R$ 403,00 em Humoarama e R$ 430,00 em Maringá. Muito bem, as vendas do varejo parecem estar se estabilizando e a tendência agora é caminhar para a recuperação, o que deve ser percebido entre o segundo e o terceiro trimestres de 2017. Pelo menos, esta é a opinião do vice-presidente executivo da Cielo, Adriano Navarini. Segundo ele, no ano que vem, a partir do segundo trimestre ou do terceiro, já teremos indicadores importantes de reaquecimento do varejo. A área plantada com soja intacta RR2 Pro da Monsanto pode subir até 57% na safra 2016-2017, nos quatro países onde a empresa atua na América do Sul. O plantio da intacta tecnologia transgênica que combina tolerância à herbicida com proteção contra lagartas atingiu 14 milhões de hectares no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai em 2015-2016. A adoção pode subir para 18 a 22 milhões de hectares em 2016-2017, estima a companhia. E o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos continua se envolvendo em polêmicas. Donald Trump não tem conseguido aproveitar o momento de fraqueza de sua oponente, a democrata Hillary Clinton. Somente nessa quarta-feira, ao menos quatro episódios geraram dores de cabeça para o magnata. Donald Trump chegou, inclusive, a bater boca com um pastor evangélico porque o pastor é contra campanhas eleitorais dentro de suas igrejas. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com a coluna de política com o Tiago Valenciano. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O seu voto é a sua voz. Nessas eleições você vai dizer daqui para frente tudo vai ser diferente. Doutor Pascoal 15777. Sou candidato a vereador de Maringá pelo partido PMDB. Quero dedicar meu trabalho em prol dessa cidade. Por isso, vote Sela 15190. Olá, eu sou a pastora Iracema. Meu número é 15020. Conto com o apoio de todos. Dia 2. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Segundos. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde. O plano para uma vida melhor. A gente fala agora sobre política e recebe o mestre e doutor em ciência política, Tiago Valenciano. Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está vivendo um período de campanha eleitoral. Os discursos eleitorais, os discursos políticos são muito recorrentes. Mas me diz uma coisa. Os nossos eleitores entendem de fato a linguagem do político? A comunicação do político? Eu costumo dizer, Ronaldo, que o bom político é aquele que fala bem com qualquer tipo de eleitor. Independentemente do nível de intelectualidade que esse político tem, do tempo que ele tem de preparação para poder chegar e disputar uma eleição, o importante é que ele consiga se comunicar com o eleitor. E um pouco do que a gente vê, principalmente na teoria de escolha racional da ciência política, é que o eleitor é muito racional para escolher o seu voto, apesar que a gente julga que o eleitor é burro, que ele não tem a capacidade de escolher o seu voto, que ele não tem a capacidade de compreender a política, ele escolhe racionalmente em relação àquele candidato que traz mais benefícios para ele, seja de imediato ou seja de médio ou longo prazo. E o que a gente vê é que o eleitorado tem uma dificuldade, na verdade, de compreender a mensagem que o político passa. Por quê? Porque às vezes o político tenta passar uma mensagem muito técnica, fala muito de casos concretos da administração pública e não se preocupa em falar o arroz com feijão, digamos assim. Ele não se preocupa em correr atrás e dizer para o eleitor, olha, com a minha gestão eu vou conseguir isso, isso e aquilo para você, vou conseguir mudar a tal realidade para você. Então, há um desencontro entre o que alguns políticos falam e o que o eleitor tenta compreender depois no período eleitoral. Então, na verdade, para o eleitor é importante que sejam apresentados aspectos concretos. Sim, e como ele tende a escolher o seu voto racionalmente, ele tende a buscar aquilo que ele vai ter de mais benefício com um determinado político, um determinado projeto político, a ideia é que ele consiga visualizar aquilo que ele está tentando compreender. Até porque nós temos um eleitorado no Brasil que tende a ter uma pequena renda e uma pequena escolaridade. Então, não adianta você tentar passar para o eleitor um projeto muito complexo, uma ideia muito difícil de ser compreendida, sendo que o eleitorado não está preparado para isso, sendo que o eleitorado ainda não discute política como deveria discutir no seu dia a dia. Apesar que ele faz suas escolhas de maneira racional, apesar que ele sabe quem ele está votando, ele ainda precisa amadurecer em relação àquilo que ele passa a política para as pessoas ou aquilo que ele compreende da política. Quando você fala de uma escolha racional, a gente não pode entender que essa escolha racional é uma escolha analítica, no sentido de observar todos os aspectos ali que envolvem o passado do político. E parece que essa escolha racional, pelo que eu entendi, tem muito a ver com qual avaliação que o eleitor faz do político no sentido de benefícios que ele pode trazer para a sua comunidade, sem, quem sabe, fazer uma investigação na vida do político, por exemplo. É mais ou menos nessa linha? Sim, Ronaldo. E o interessante é dizer que a avaliação que o eleitor faz do político é uma avaliação de momento. É como se fosse uma grande pesquisa eleitoral que o eleitor vai chegar no dia da eleição e vai escolher quem ele votou ou quem ele indicou naquelas pesquisas anteriores. Normalmente a gente vê que o eleitor ele escolhe o político a partir do momento, a partir daquela campanha, daquele período e 40, 50, 60 dias depois da eleição ele nem sabe mais em quem votou. Ontem eu participei de uma mesa com alguns especialistas da área, inclusive com o professor Edinaldo que esteve comigo lá na banca de defesa do mestrado e ele apresentou dados em relação a isso para a gente, de que o eleitorado já acaba esquecendo em quem ele votou na eleição em questão de meses ali depois. Então, a campanha realmente ela é um hiato. Eu confio muito nessa explicação de que a campanha é um momento único, exclusivo das eleições e que o eleitor vai fazer suas escolhas baseado em aquilo que foi vendido para ele na época da campanha. Então, consequentemente, ele tende a escolher um projeto político que vai trazer benefícios para ele, às vezes em relação a um ano, dois no máximo e ele não pensa ao longo dos quatro anos que é muito tempo para poder fazer alguma diferença em relação aos municípios, por exemplo. Bom, tendo em vista esse aspecto, então, cabe aos candidatos ter essa percepção de tentar, digamos, oferecer ao eleitor uma realidade mais próxima daquilo que o eleitor de fato sente, daquilo que o eleitor de fato consegue notar no seu dia a dia. Então, quando o candidato, por exemplo, a prefeito, a prefeita, diz, vou resolver o problema do posto de saúde X fazendo tal coisa, isso para o eleitor é muito mais claro do que, às vezes, uma dimensão sobre questões macro da saúde pública, por exemplo. Sim, Ronaldo, a gente trata desse ponto, no caso, em relação a dois aspectos, praticidade e complexidade. Não adianta querer ser complexo para um assunto que já é complexo das pessoas compreenderem. A política, eu venho defendendo essa teoria faz um tempo já, que a política precisa ser mais explicada e mais propagandeada para as pessoas. Portanto, se as pessoas têm a noção de que a política é muito complexa, que ela é difícil de ser compreendida, que ela tem vários aspectos, várias nuances, o importante para o eleitor é a praticidade, é conseguir compreender que saindo do ponto A ele vai chegar no ponto B com a maior facilidade possível. Ou seja, se ele tem um problema específico em relação a um posto de saúde ou uma escola, o candidato tem que dizer que ele vai resolver esse problema, não que ele vai ficar dando voltas ou tentando explicar o orçamento público para a maioria do eleitorado que nunca acessou o site da prefeitura para conseguir compreender o que é o orçamento público ou participou de algum tipo de discussão. Então, a gente precisa ir amadurecendo essa prática democrática, essa prática eleitoral aos poucos para daí, quem sabe, num futuro não muito distante a gente consiga ter essa compreensão do que a política pode nos oferecer numa dimensão mais complexa e menos prática do dia a dia. Só para a gente concluir, Tiago, você apontou que há uma dificuldade às vezes em entender a linguagem do político, mas o eleitor, até por você ter dito que ele consegue fazer uma escolha racional, ou seja, com base naqueles dados imediatos, o eleitor identifica quando as propostas são muito incoerentes? Ah, identifica, né? A gente falou isso agora, o eleitor pode parecer que a população em geral é alienada, não gosta de política, não participa de política, que é algo que mais ou menos nos mostra, nos demonstra, mas o eleitor não é burro, ele não é bobo, ele não é fácil de ser mais tapeado. Hoje em dia, não só o adversário tem várias possibilidades para poder falar e desconstruir o argumento falacioso de um candidato, como o próprio eleitor pode buscar essas informações em qualquer mecanismo de pesquisa na internet. Então, ele soa, ele sabe que aquela proposta não soa bem para ele. Ele vê que uma proposta muito absurda pode custar caro depois. Então, ele também tem, apesar de não ter essa participação, de ser racional no momento, ele consegue também compreender que 2 mais 2 não vão ser 5 com uma rapidez tão grande. Ele consegue ter essa facilidade, sim. Tiago, valeu pela conversa. Até semana que vem. Obrigado, Ronaldo. E semana que vem a gente está de volta. Esse Tiago Valenciano conversou com a gente um pouco mais dentro da coluna política, falando hoje sobre a linguagem utilizada pelo político. E uma ótima dica para você que é político e que acompanha o Ponto Com News e está em plena campanha eleitoral. Então, procure apresentar, quem sabe, orientações mais práticas, umas falas mais simples que o eleitor consiga entender e sempre apresentando resultados mais práticos. Bom, a gente traz agora informações do mercado financeiro. A bolsa sobe 0,42% aos 57.059 pontos. O euro segue subindo, foi para R$ 3,76 e o dólar fechou em R$ 3,34. Os contratos futuros do petróleo caíram cerca de 3% após dados do governo dos Estados Unidos mostrarem aumento de estoques de produtos derivados que incluem o diesel e o óleo de aquecimento. O Ibovespa, principal índice da Bovespa, fechou em alta ontem. A ausência de um rumo único no mercado externo levou a volatilidade no pregão. Na semana, a bolsa brasileira recuou 1,62% até o fechamento de ontem. No mês de setembro, perdeu 1,45%. No acumulado de 2016, o índice avançou 31,6%. No próximo bloco, você confere a coluna sobre saúde. A gente volta já com o Ponto Com News. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tem a sua necessidade atendida. Executivier. A qualquer hora, em qualquer lugar. Maringaense e nordestino. Você lembra em quem você votou há quatro anos atrás? Então vote no Ceará que daqui a quatro anos você vai lembrar. Ceará, 19 e 900. Sou Josley Calegari, 13 e 333. Pela continuidade no mandato participativo, vote Josley Calegari, 13 e 333. Eu sou o doutor Manuel. Peço o seu voto para lutarmos por uma Maringá justa e com transparência. Meu número 65123. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor. Com atendimento nacional em urgência e emergência. E centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde. O plano para uma vida melhor. E a gente está de volta com o Ponto Com News. Agradecemos sempre a sua companhia que está conosco todos os dias de 7 a 8 da manhã. Hoje o Ronaldo vai conversar com a enfermeira Caroline Miguel. Ronaldo, qual vai ser o assunto com a Caroline que sempre traz tantas informações ligadas à qualidade de vida e à saúde para a gente aqui do Ponto Com News? Olha, Ângela o tempo passa para todos nós mas a gente pode envelhecer ou ficar velho. A gente vai falar sobre isso você quer envelhecer ou ficar velha daqui a pouquinho. É, olha aí realmente qualidade de vida a gente tem que pensar nisso todos os dias não tem que esperar envelhecer para pensar nisso. E agora chegou a hora de falar de esporte chegou a hora de falar de futebol. Ontem o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0 Santa Cruz venceu o Atlético Paranaense também por 1 a 0 Corinthians e Coritiba empataram por 1 a 1 na ponta da tabela do campeonato Palmeiras e Flamengo empataram também por 1 a 1 hoje à noite o São Paulo joga às 9 da noite com o Cruzeiro e vamos agora às notícias do cenário político quem traz as informações é Júlia Gelansky A Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação um projeto do deputado Guto Silva do PSD que impede no Estado a coleta, transporte e armazenagem de biópsias que não tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária A iniciativa é uma forma de preservar o material coletado de pacientes com suspeita de câncer para evitar contaminações e erros nos diagnósticos A proposta ainda vai passar por mais duas votações antes de seguir para a sanção do governo A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o parecer favorável ao projeto da deputada cantora Mara Lima do PSDB que institui a campanha de atenção contra o abandono de incapazes em veículos A proposta prevê a realização de uma campanha permanente de conscientização para alertar os motoristas sobre os riscos dessa atitude de deixar as crianças sozinhas nos carros Não é raro que a imprensa divulgue casos de bebês que morreram trancados dentro dos carros e esquecidos pelos pais infelizmente Sem falar da possibilidade de sequestros dessas crianças Esse projeto deve seguir o trâmite na casa para depois ser colocado em votação E é isso por hoje Tenham um ótimo dia e até mais Muito obrigado Júlia Hoje é dia de falar sobre saúde e qualidade de vida que a gente está recebendo a Caroline Miguel Carol, bom dia Bom dia, Ronaldo Bom dia a todos Bom, que história é essa de envelhecer ou de ficar velho? Eu acho muito interessante esse tema porque assim existe uma coisa que não muda para ninguém independente de onde ela esteja morando classe social que é o tempo 60 segundos para mim ou mesmo 60 segundos para você Então essa é uma questão muito importante porque se o tempo é igual para todo mundo e eu tenho diferentes resultados no envelhecimento o que acontece? Então por que a gente fala você quer ficar velho ou você quer envelhecer? É como você falou vai chegar para todos essa idade se Deus quiser claro de que forma isso chega? Então vamos entender um pouquinho a questão dos nossos dados hoje o Brasil ele tem 12,5% da sua população idosa 12,5% Isso O que a Organização Mundial de Saúde preconiza? Que um país acima de 14% já é um país envelhecido Então a gente está chegando Está chegando Então exemplos desses países Inglaterra, França A questão é como estamos lidando com essa situação do envelhecimento Por quê? Infelizmente a maioria da nossa população está ficando velha Por quê? O que é o ficar velho? O que é essa diferença de termo? O ficar velho é simplesmente caracterizar a idade com doença é você comparar a idade Então quanto mais a idade eu tenho mais doenças eu vou ter mais medicação eu tenho menos vida e isso na verdade isso não é verdadeiro Por quê? O que vai determinar o meu envelhecimento saudável ou não são as escolhas que eu faço ao longo da vida Nós estávamos pensando em quanto ao tema para não ser muito redundante em relação a que a gente sempre resulta na mesma coisa atividade física saúde mas é é isso Então o que é o ficar velho? É você colocar que você é sinônimo de doença e aceitar isso e viver de acordo com isso O que é o envelhecer? Gente envelhecimento é uma fase maravilhosa Hoje a gente senta com os nossos idosos e nós temos as melhores conversas de todas Sabedoria experiência Tá mas eu tenho uma propensão a ter doenças? Lógico Porque o organismo claro está mais frágil e vai de qualquer forma assim 60 anos acumulando Porque o organismo também envelhece Com certeza Então vai acontecer Eu posso melhorar essa fase e o interessante é que para quem nos escuta não são só os idosos interessante esse tema porque são os jovens que serão futuros idosos A gente tem muito jovem velho né? Muito Muito Pelo menos no que diz respeito à saúde Exatamente Exatamente Então eu acho que assim a partir do momento que nós temos consciência nós nos tornamos responsáveis por isso Então atitudes e ações que a gente já vem adotando hoje já vão fazer toda a diferença para o nosso futuro Então doenças vamos lá a partir dos 60 anos o diabetes o colesterol as doenças cardíacas elas podem acontecer elas têm maior chance com toda certeza Então o que nós podemos fazer para envelhecer e não ficar velho é ações de prevenção que vem desde a criança do jovem do adulto né? O cigarro hoje é um problema muito grave o álcool é um problema muito grave as doenças sexualmente transmissíveis né? Então a gente tem que ter essa orientação Então quando a pessoa digamos tem comportamentos ativos de prevenção ela pode envelhecer que é o processo natural da vida e quando ela não tem atitudes de prevenção aí ela fica velha porque aí vem junto as doenças e todos os males que parecem ser sinônimo da idade Perfeito Hoje a gente poderia comparar duas pessoas com 70 anos tem a mesma idade o tempo foi dado as mesmas temos pessoas muito ativas e temos pessoas que já são fumantes né? que já se entregaram e se renderam a doença Então assim fica um alerta há três há três ações de prevenção Eu tenho aquela ação terciária que é aquela doença que já está instalada Então eu tenho um idoso que já tem um diabetes já está tomando a sua insulina vamos ok já está instalado vamos fazer uma ação de prevenção vamos tentar não agravar isso eu tenho ação secundária eu tenho uma doença mas ela não se agravou posso então tomar minha medicação corretamente ter hábitos saudáveis e eu tenho ação primária eu nem tenho a doença ainda mas eu não preciso que ela chegue até a mim então são três ações importantes para a gente ter que são em três fases da vida também né? É a gente precisa cuidar daquilo que às vezes a gente já tem algum tipo de problema está sempre tratando independente do tamanho dessa doença desse problema que pode já existir e ter esse cuidado de evitar que outras doenças cheguem porque algumas elas como a gente disse são inerentes à própria idade mas elas podem ser retardadas podem ser na verdade tratadas né? e não não consequentemente agravam os vinhos dela então o diabetes vem uma retinopatia uma nefropatia é possível que a gente trate isso né? e controle isso muitas vezes bom então fica a dica para você que está acompanhando a gente que é possível envelhecer e não ficar velho bom tem várias medidas para isso né? e uma delas a gente sempre diz aqui que é o cuidado com alimentação atividade física os excessos que podem trazer prejuízos isso mesmo Ronaldo então é importante ficar essa orientação a todos Carol muito obrigado mais uma vez muito obrigada a você obrigada a todos nós conversamos com Carolina e Miguel em mais uma coluna aqui de saúde para falar de qualidade de vida e hoje pontuando que é possível envelhecer e não necessariamente ficar velho envelhecer eu aceito bem ficar velho não um abraço para você um excelente dia amanhã sexta-feira sete da manhã a gente se fala até lá ponto com news oferecimento executivier táxi aéreo a qualquer hora em qualquer lugar nós somos a força que transforma sonhos em realidade sem medo de errar aah aah